Caso Marcinho, vídeo de circuito interno de restaurante, mostra o jogador, lembra? Jogador que era do Botafogo, Marcinho, bebendo. É no dia em que ele atropelou o casal que acabou morrendo lá no recreio dos bandeirantes. A reportagem você vê agora, Rodolfo. As imagens mostram Marcinho chegando ao restaurante no Engenho de Dentro por volta das 11 horas da manhã do dia 30 de dezembro. Ele senta em uma mesa com mais outras três pessoas. Minutos depois, o jogador recebe o chope do garçom. Durante duas horas, tempo em que permaneceu no estabelecimento, Marcinho consumiu cinco chopes e uma água. A descrição do vídeo foi parar na conclusão do inquérito da Polícia Civil, que foi enviada ontem ao Ministério Público. O documento cita que o acidente fatal aconteceu depois das 8h30 da noite e que afasta, neste momento, a hipótese de que Marcinho dirigia sob efeito de álcool. E frisa que o indiciado fugiu do local e que só foi descoberto que ele era o condutor do automóvel dias depois do caso. O lateral atropelou um casal de professores na Avenida Lúcio Costa, no recreio dos bandeirantes. Alexandre Silva de Lima, de 44 anos, morreu na hora. A esposa dele, Maria Cristina Soares, de 56, faleceu no hospital. O jogador se apresentou na delegacia cinco dias depois do acidente. Em depoimento, Marcinho disse que horas antes do atropelamento, estava em uma confraternização e que não havia ingerido bebida alcoólica. Afirmou ainda que não prestou socorro porque teve medo de ser linchado. O laudo da perícia revela que, no momento do impacto, o lateral dirigia a 98 km por hora, acima da velocidade permitida no local, que é de 70 km. Ele foi indiciado por duplo homicídio culposo quando não há intenção de matar.